Quer escapar do Alohéu ou criar o seu próprio time? Entre no dreamteam.gg, a mais nova plataforma para encontrar e se conectar com novos times e jogadores, para saltar do bronze para o diamante e chegar até o profissional. Seja anotado mais rápido com o dreamteam.gg, hoje. Olá, tudo bem? Sou eu, Ukla. Hoje a gente vai falar sobre o patch 8.19. O patch entrou agora nessa última quarta-feira, então já trouxe mudanças para o nosso League of Legends, algumas mudanças aí, nada que vai mudar muito a meta, mas talvez impacte o seu campeão. No começo do patch, a Riot fala um pouquinho sobre as mudanças que ela fez e ela diz, para os buffs estamos focando em campeões que poderiam ter um pouquinho de poder extra para viabilidade competitiva. Então, boa parte dos buffs aqui é a Riot querendo dar um empurrãozinho a alguns campeões para eles aparecerem no cenário competitivo. Então, campeões como o Trash, Pyke, Elise. Então, principalmente esses três campeões, eles têm em comum a possibilidade, grande possibilidade, de alt play. E isso talvez seja algo que a Riot queira transmitir com mais frequência, afinal, a plateia vibra muito quando acontece uma big play. Então, a primeira mudança foi feita em cima do Darius, que foi buffada em duas áreas. O Sr. Darius estava com uma taxa de vitória por volta de 49%, então ele estava decente, mas ainda assim estava perdendo mais que ganhando. Então, por conta disso, talvez os buffs sejam bem-vindos. Eu só fico meio preocupado nessa direção que a Riot está colocando no League of Legends, porque eu acredito que ela está muito focada no top, no mid e um pouco na jungle. A bot lane está com pouco impacto, ao meu ver, na meta que a gente tem hoje em dia. Eu digo isso porque eu venho jogando há muito tempo de suporte, e nessa meta eu estou sentindo um impacto bem baixo na minha parte jogando de suporte. E observando os caras que estão mais eludos lá jogando a posição de AD Carry, você vai ver um número super reduzido de AD Carries. Tem um número bem pequeno de jogadores jogando de AD Carry que estão entre os melhores dos melhores lá na nossa fila ranqueada brasileira especificamente. Na sequência estão buffando a Fiora. Então, mais uma top laner sendo buffada aí. estão melhorando um pouquinho o dano da passiva. Fiora, na linha do Darius, a mesma coisa. Então, na mão do cidadão comum, taxa de vitória muito baixa. Lembrando que esses dois caras aí, você vai encontrar um mono ou outro, ou alguns monos, que conseguem ainda assim ter uma taxa de vitória muito boa com eles, e com esses buffs os caras vão voar lá pra cima. Então, independente do que eu for falando ao longo da análise do patch, tenha em mente que é possível sim fazer determinado campeão funcionar, mesmo que ele esteja fraco na meta. Vai de você fazer a pesquisa e ver quem já está conseguindo fazer ele funcionar, pra ver o que o cara está fazendo. E você vai lá e replica. E estão buffando também o Kha'Zix. Estão buffando a passiva dele, o multiplicador de dano, e o slow do W quando o cara não está isolado, e quando ele está isolado também. Então, eu odeio esse buff, porque eu odeio jogar contra Kha'Zix, que o cara simplesmente fica no mato te esperando quando você vê se você morreu, né? Graças a Deus, a Riot mudou aquela dinâmica dele de ficar invisível, entrando e saindo do mato, que o cara percorrer distâncias absurdas invisíveis. Mas, de modo geral, a taxa de vitória do Kha'Zix também está baixa. Então, esse buff acaba fazendo sentido. Dito isso, se você tem problema com Kha'Zix, igual eu tenho, eu só baniria se for realmente um counter do seu campeão. Caso contrário, deixaria aberto, porque vai ter outras prioridades aí, pra você remover da partida. Elise foi buffada finalmente, né, cara? Ela foi buffar o W e buffaram o Rapel também. Então, dois buffs na Dona Aranha. A Elise, mesmo com esses buffs, não está lá essas coisas, né? Inicialmente, a taxa de vitória dela subiu pra caramba, mas agora estabilizou ali, abaixo de 50%. Pode ser que apareça no competitivo. Anteriormente, ela estava em todas as partidas competitivas, né? Alguns pets pra trás. Então, é possível que ela retorne. Para as filas ranqueadas, não recomendo que você jogue com a campeã. Agora, o Jarvan foi buffado também. Então, reduzindo o tempo de recarga por alvo da sua passiva, de 10, 8 e 6 para 6 em todos os níveis. Então, isso é um grande de um buff. Então, Jarvan, a mesma coisa. Está com uma taxa de vitória muito baixa, você não vai querer jogar com ele. Tem outros campeões melhores que vão fazer um trabalho similar. E o Nunu foi buffado em várias áreas. Buffaram o Scale do Q dele, buffaram também o Scale do E e o Scale do E do dano de enraizamento. Então, nesse momento, o Nunu está com uma taxa de vitória terrível. Assim, nível Rise, sacou? Está muito baixa, né? Pra quem não sabe, o Rise é um dos caras que tem a taxa de vitória mais baixa das filas ranqueadas. Está muito, muito ruim. Dito isso, o que eu falei anteriormente, vale pra aqui também. Então, é possível fazer funcionar, mas, no geral, está terrível. Então, adorei o rework do Nunu. Estou apaixonado pelo boneco. Mas, infelizmente, do jeito que está, a Rise precisa melhorar os números, cara. Para ele ficar competitivo. E a Jana foi buffada, meu Deus. Eu não acredito. É um sonho. Agora, a Dona Jana, ela vai passar mais velocidade de movimento para dano no auto-ataque, que é basicamente o que a passiva dela faz. Vai ser suficiente para a Dona Jana voltar a brilhar, né? E ser aquela campeã que estava entre os melhores do suporte durante, sei lá, 15 pets seguidos. Então, a Dona Jana, igual muitos outros da lista aí, cara, foram buffados. Mas, pouca coisa, cara. Não está tendo impacto suficiente na meta. Eu acredito que parte dessa razão é porque os AD carries que ela está protegendo não são muito os AD carries que ela gostaria de proteger. Hoje em dia, os suportes que estão se destacando mais são os suportes que dão dano, né? Porque eles estão cobrindo parte do dano que está faltando dos AD carries no começo do jogo. Ou os suportes tanks, que tem hard engage, né? Que aí conseguem fazer a diferença fora da lane phase. Então, por enquanto, não veja a Dona Jana voltando a brilhar no Summoner's Rift. Se você for jogar com um campeão papel, um campeão de peel, provavelmente é melhor jogar de Sona ou Nummy. O Thrasheira foi buffado. E o Thrasheira é um caso bem interessante. Foi buffado no custo de mana do Q e no tempo de recarga do mesmo. Então, o all-in do Thrashe não ficou mais forte, mas ele pode tentar o all-in dele com mais frequência. Então, são dois buffs. O Thrashe, nos elos mais baixos, estava fraco, né? Por que estava fraco? Porque o Thrashe é um campeão de early, late game. Mas ali no meio, onde muitas vezes termina a partida de quem está no bronze até o ouro, o Thrashe não é mais tão bom, né? Os outros suportes acabam brilhando um pouco mais. Então, ele é um campeão mais adequado para os elos mais altos. Lá para o diamante, diamante 3, né? Para cima. Ele é um campeão muito bom. Então, nesses elos, cara, o Thrashe é um ótimo pick. Oba! Porque o pick rate do cara gira em torno de 30%. Ele é picado com muita frequência. Então, dito isso, se você está abaixo desse elo aí, que a infinita maioria das pessoas está, não jogue, pelo menos recomendo que você não jogue com o campeão. Se você já é um cara que está jogando com ele e tem uma taxa de vitória alta, aí é um ótimo momento para você continuar jogando, obviamente. O pikezeiro também foi buffado. Estão buffando o ultimate dele aí, mais ou menos em 50 de dano. Então, o pike é um pouco parecido com o Thrashe, né? Ele é um campeão complexo, que desempenha melhor nos elos mais altos. Então, não recomendo que você jogue com ele nos elos mais baixos. E quando eu digo elos mais baixos, é d3 para baixo, por exemplo. Então, é tudo, né? Quase que todos. Eu considero o pike um pick muito bom, principalmente por conta da pressão que ele tem no controle do aranguejo e a mobilidade que ele tem para lidar com jogadas do time inimigo até a região do mid ali. Ele chega muito rápido. Mas, se você quer dar dano, provavelmente é melhor você jogar de Brand ou de Zyra. E o tankant, cara, eu sei lá o que os caras estão fazendo aqui, velho. O tankant foi nerfado. Mano, eu não sei por que que eles estão nerfando o tankant, cara. Eu diria que provavelmente eles não querem que ele apareça no competitivo, porque o TK, ele inviabiliza diversas jogadas. Então, eu não sei o quanto que eu gosto disso, porque é a Riot meio que manipulando os nerfs e buffs para forçar meta, né? Específicas que ela não quer ver no competitivo. Como eu não jogo de TK, eu não fico tão chateado, mas se eu jogasse, eu ficaria pé da vida, porque é uma mudança voltada para o competitivo e a gente não joga no competitivo, né? A gente joga ranqueado e tal. Kog mal. Foi buffado também. Aumentaram um pouquinho a base do move speed e estão dando mais send range no ultimate, pelo menos no primeiro nível ali. Dois buffs para o Kog. Será que ele vai voltar a aparecer? Eu apostaria que não. A meta não permite, cara. Tem outros campeões da The Carrier que estão mais fortes. Yasu, MF, Jinx, Draven. Então tem outros caras que estão brilhando na frente dele aí. Então acho difícil esse campeão voltar, pelo menos por enquanto. Eu considero que a meta está bem voltada para a top mid. E quando a meta está desse jeito, fica difícil você jogar com um campeão que é de late game, full papel e sem mobilidade. E o Tormento de Leandre recebeu um rework. Eu não sei o que os caras fizeram. E aqui a gente vai para uma das primeiras inconsistências no patch notes brasileiro. Então se você já me acompanha faz tempo, durante algum tempo aí eu fazia a análise do patch em cima do patch notes em inglês, né? Porque normalmente tinha menos erros. Hoje em dia acontece que o patch notes em português dificilmente tem erros e quando tem são poucos. Mas dessa vez tem. Se você reparar, não estão citando aqui a redução de poder de habilidade no Leandres. Mas foi reduzido. Então foi reduzido de 80 para 75. Não sei exatamente por que os caras não colocaram. Você pode até reparar que eles citam aqui no texto poder de habilidade reduzido, mas não colocam, né? Então, sei lá o que aconteceu. Outra coisa, no começo do patch eles falam sobre a fiora aqui que foi bufada e tal, mas já recebeu um hotfix. No patch em inglês, no começo aqui do patch você observa o hotfix. Isso é normal. Normalmente quando tem um hotfix, quando tem uma mudança pós-patch, né? Que são as mudanças entre os patches que se chamam de hotfix. Eles não atualizam no patch notes em português. Só lá no original, no americano lá. E agora uma das coisas legais que eles implementaram nesse patch, eu achei que foi o anúncio de roubo de objetivos, né? O que é maneiro. Agora vai ter uma narração diferente quando os caras roubaram o objetivo que eu acho muito legal. E é isso. Esse é o patch notes. Patch notes curto, né? Por aí a gente vê, cara, que TierList 8.19 mudou nada, velho. Não vai mudar nada, provavelmente. Tá? Vão continuar esses mesmos campeões. Se você quiser saber mais informações sobre a TierList, acessa o cartãozinho que está aparecendo aí em cima, clica aí e confere lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, lembrando que isso aqui eu faço tudo por conta. Eu que edito, eu que gravo, faz a porra toda, então dá um trabalho do caramba. Se você gostou, então não esquece de me apoiar, cara. Obrigado pela força, um beijo nessa bunda e tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends. o treinamento mais completo.